Alô? Eu fui assaltada. Quem tá falando? Eu fui roubada, pai, me ajuda. Quem tá falando? Pai, eu tô no carro do bandido, pai. Mas como é? Me explica isso aí direito. Pai, o bandido me pegou aqui na rua, pai. Onde tu tá? Tô no carro do homem armado, pai, me ajuda. Mas onde tu tá? Tô dentro do carro. Mas onde carro? Como é que é? Me explica isso direito. Pai, pelo amor de Deus, é a minha vida, pai. Mas como assim? Abaixa a cabeça e deixa conversar com seu pai. Tá muito nervosa. Alô? Alô? Alô, você é o que dela? O pai dela, meu irmão? Sim, por que que foi? Olha só, meu camarada. Ela pediu pra me ligar pro senhor e garantiu-me que o senhor é um homem de palavra. Eu posso confiar no senhor? Mas... Isabela? Meu camarada, eu posso confiar em você? Queria falar com a Isabela. Olha só, ela tá aqui dentro do meu carro, tá sendo vítima de um assalto. A única coisa que eu quero aqui, meu camarada, é a quantia em dinheiro pela vida dela. O senhor vai pagar? Ué, pra que que tá falando? Que brincadeira é essa? Cadê a Isabela? Meu camarada, o senhor vai pagar pela vida da Isabela ou eu posso matar ela? Mas como assim, amigo? Como é que é? Ô, pai! Isabela, vai soltar. Ô, pai, eu tô bem, pai. Dá o dinheiro a ele pra ele me soltar, pai. Mas o quê? Mas como assim? Ih, eles me assaltaram, pai. Pelo amor de Deus, pai. Que voz de viada é essa? Acaba caçado. Alô? Que voz de viada é essa? Acaba caçado. Alô? Não pensa que esse golpe é... Pensou no canal desse golpe não, filho de rapariga? Ai, procurar um trabalho? De ninguém por lá. Eu acho que eles estão near obwohl de alwaysis! Eu acho que euок da cabeça loja, porque você vai poder amar.